De pequenina Agora crescida depressa aprendi Que a minha vida só pertence a ti Fado meu fado com alma na voz Tu eras do passado, tu vives entre nós De chairo preto e uma guitarra De beco em beco, vamos para a farra Eu a teu lado esqueço a tristeza Gosto do fado, sou portuguesa De chairo preto e uma guitarra De beco em beco, vamos para a farra Eu a teu lado esqueço a tristeza Gosto do fado, sou portuguesa